E aí, foi quando meu pai viu o Taos, apresentou o projeto pra gente e perguntou. Eu lembro dessa conversa, Vi, você lembra? Apresentou o projeto do DVD? Você não lembra dessa conversa? Não lembro. Nossa, eu lembro certinho, foi no dia... Do DVD? Projeto do DVD? Ou não? Da dupla, de formar a dupla? É, de formar a dupla, tipo, profissionalmente. Ele sentou com a gente na sala lá em Sorocaba. Quando a gente morou em Sorocaba, ele sentou assim, olhou pra gente e falou Vocês querem seguir isso? É o que vocês querem porque vocês são bons? Aí a gente, é pai, é igual você, é igual a sua vida. Tá, mas a vida do papai não é desse jeito. É difícil, ele tentando explicar o que era ali, né? Pra duas crianças. E a gente, não, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. E aí, realmente é o que a gente ama fazer. Mas é muito difícil, tanto pra criança, né? Tomar uma decisão dessa e falar, sim, é isso que eu quero. Mas deve ser difícil pro pai também, né? Fazer essa pergunta, né? Fazer essa pergunta. E, assim, eu fico imaginando, por exemplo, sua mãe. Você tem seis anos, ela tem que te levantar pra você fazer algo. Deve ser duro, né? Cara, minha mãe foi... É muita responsabilidade pra uma criança, né? Minha mãe foi uma guerreira muito grande, viu? Porque ela já aguentava a vida do meu pai, que é uma vida difícil. Lógico. E aí os filhos entram na mesma vida, é algo que é assim, é o que você fala mesmo, tem que ter um estômago do caramba, porque a gente fica muito exposto, criança ainda, entendeu? Ainda que criança tinha que ir acompanhado dela, de um produtor responsável, entendeu? Mas, assim, ela sabia que ela via nitidamente que a gente tinha nascido pra fazer aquilo, que a gente nasceu pra fazer isso, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso foi o mais difícil pra ela. Já o meu pai, ele já viu um negócio um pouco menos difícil no sentido desse mundo artístico, por ele estar inserido dentro. E porque ele aprendeu da pior forma possível também, né? E tanto que meu pai, hoje em dia, tudo, todas as dúvidas que a gente tem, em relação a show, em relação a música, em relação a tratar as pessoas, em relação a negócios, em relação a qualquer coisa, cara. Se a gente tem dúvida, a gente vai, ô pai, putz, cara, tô com uma dúvida, você não... Aí ele, ó, filho, eu passei por isso, isso e isso, eu acho que você não pode... Escuta seu pai, não faz isso, não. E o tio Hudson igualzinho. O tio igualzinho, eles têm um feeling. Eles têm muito conhecimento, na prática, né? É. Porque eles passaram por tudo, né? O tio Hudson passaram por tudo. E pra gente isso é maravilhoso, porque a gente consegue encurtar uns caminhos aí. E foi o que você falou, inclusive, de ser muita responsabilidade pra uma criança, realmente era muita responsabilidade pra nós. A gente tinha que levar isso, pra gente era divertido, porque a gente gostava, mas a gente tinha que ter consciência de que era um trabalho. Sim. E apesar de ter sido árduo esse caminho, assim, isso fez com que a gente amadurecesse, evoluísse muito. Tipo, pra idade que a gente tem hoje, a gente se considera bem vivido, assim, tudo que a gente passou, tanto no profissional, quanto nas nossas histórias internas, né? Particulares e tudo mais. Meu, não é pra qualquer um, não. A gente foi guerreiro, assim. É, eu falei aqui um pouco antes que é maravilhoso que vocês tenham uma experiência gigantesca, que são muito novos. Então vocês, hoje, do ponto que vocês estão de vida, vocês estão num momento que muita gente tá começando agora, que vai passar por tudo que vocês passaram nesse momento, em 10 anos. Vocês já viveram, então vocês estão em outra fase, né? Vocês pularam um pouco. E a gente tem o exemplo do nosso pai de não cometer os mesmos erros, porque quem chega agora às vezes se deslumbra com o mundo artístico. Verdade, verdade. Ai, mundo da fama. E a gente também tem que tomar cuidado, não é só porque a gente tem essa escola em casa que a gente tá livre de tudo isso. A gente tá exposto pra caramba. A única coisa que a gente tem é um pouco mais de conhecimento, não de experiência, porque a experiência, na verdade, quem tem é eles. De informação que eles passam. A gente tem mais informação do que as outras pessoas, e com essas informações a gente pode se tornar mais experiente, entendeu? Claro, porque a gente não precisa cometer os mesmos erros. Porque a gente não precisa se ferrar pra aprender. Agora, tem coisas que assim é a vida, a gente só aprende passando de vida.